Vicarstão Percebemos que ele era realmente muito bom O Gordon estava muito infeliz pelo Edward e pelo Henry saírem dos galpões E pela Nia estar dormindo lá Mas no fim, ele percebeu que mudar onde eles dormiam não precisava mudar a amizade deles E que ele também podia ser amigo da Nia Às vezes, tudo que se precisa é de um pouco de tempo para se acostumar com uma coisa nova E antes que você perceba, vai parecer que sempre foi assim Vamos, Thomas! É hora de ir! Até a próxima!